Mais uma boa tarde. Boa tarde aos senhores jornalistas, boa tarde às pessoas que vão aqui a passar na rua e que pararam um bocadinho para ouvir o que é que se passa. E o que é que se passa é uma coisa tão simples como esta. Em Portugal há três línguas oficiais. Há o português, que a maior parte de nós, a generalidade, fala. Há o mirandês também. E há uma terceira língua que está prevista na Constituição, está consagrada, que é a Língua Gestual Portuguesa, que é uma língua que é falada pelas pessoas surdas, pela comunidade surda em Portugal. Este ano, 2017, aliás, este ano, 2017, completam-se 20 anos, precisamente, que a Língua Gestual Portuguesa passou a ser uma língua reconhecida como língua oficial também do nosso país. E, portanto, as escolas têm alunos surdos. E algumas escolas, até, são chamadas escolas de referência, que recebem, precisamente, esses alunos surdos, sendo que, nessas escolas, obviamente, que há professores de Língua Gestual Portuguesa. Ou seja, os alunos surdos, como é evidente, não aprendem a língua que é verbalizada pela generalidade dos outros meninos, e, portanto, aprendem uma língua própria, que, neste caso, é a Língua Gestual Portuguesa. E, portanto, têm professores, como os outros, também têm os seus professores de português, neste caso, de língua que não é gestual. Bom, o que é que acontece? De há muitos anos, esta parte, ou seja, embora existam nas escolas Língua Gestual Portuguesa, os professores dessa disciplina, portanto, os professores de Língua Gestual Portuguesa, e que eu vou chamar, abreviadamente, LGT, são professores que não são contratados como professores. Ou seja, o Ministério da Educação não reconhece os professores de Língua Gestual Portuguesa como professores, e contrata-os todos os anos, simplesmente, como técnicos. Ou seja, como se fosse pessoal técnico, como se fossem os psicólogos, como se fossem terapeuta, e, portanto, não reconhecendo que é professor, como é o professor de português, como é o professor de matemática, como é o professor de outra qualquer disciplina. E há muitos anos, esta parte, que as associações de surdos que em Portugal vêm defendendo a criação da disciplina e de um grupo de recrutamento que permite não apenas contratar professores, mas também abrir vagas de quadro para que estes professores sejam efetivos, tenham estabilidade, estejam nos quadros, ingressem na carreira. E há muitos anos, esta parte, que os Ministérios da Educação, fossem de que o Governo fossem, negaram sempre a criação desse grupo. Chegámos a este tempo, chegámos a este Governo, chegámos ao ano passado, em que, por via de uma pressão muito grande que fomos fazendo junto do Ministério da Educação, quer a FENPROF, quer a AFOMOS, a associação que representa os professores surdos, conseguimos que o Ministério da Educação tivesse reconhecido que os professores de língua gestual portuguesa deveriam ter, também eles, um grupo de recrutamento. E no dia 23 de fevereiro deste ano, o Conselho de Ministros decidiu constituir esse grupo. E no dia 16 de março deste ano, foi, por despacho da Secretaria de Estado Adjunto e da Educação, publicada em Diário da República, a constituição de um grupo, não do grupo de recrutamento, que era o que gostaríamos que tivesse acontecido, mas de um grupo de trabalho no Ministério da Educação, que vai fazer tudo aquilo que for necessário, vai estudar quais são as habilitações que estes professores têm e quais são as implicações que existem na criação deste grupo de recrutamento, para que, finalmente, os docentes possam ser contratados como docentes e possam, inclusivamente, abrir vagas de quadro. Bom, o que acontece é que, três meses depois de ter sido publicado este despacho em Diário da República, até agora, e embora o próprio despacho remeta para a necessidade de um Ministério da Educação, através do grupo de trabalho, dialogar, chamar a si, conversar, conhecer, tudo o que é, digamos, a experiência e o trabalho que já existe das associações de surdos, nomeadamente, da AFOMOS, para poderem reunir e poderem também colher essa informação, para poderem, então, criar o grupo de recrutamento, até agora não houve qualquer reunião realizada ainda, nem com os sindicatos de professores, nem com a Associação ou outras entidades representativas dos surdos. Acontece que nós estamos a chegar ao final do ano, e a não constituição deste grupo de recrutamento e a não clarificação da situação que se vive está a criar aqui dois ou três problemas novos que até agora não se colocavam. Um deles tem a ver com a estabilidade destes professores. Nós estamos hoje, no Ministério da Educação, num processo de vinculação de pessoas, ou seja, professores, que têm tido mecanismos próprios para ingressar nos quadros, e, portanto, também na carreira, através de um processo extraordinário de vinculação. Por outro lado, existe, no plano mais geral da função pública, um programa nacional de regularização de vínculos precários, portanto, vínculos precários. Ora, estes colegas, não sendo professores, não entram nas contas do Ministério da Educação para efeitos da vinculação extraordinária que se aplica aos demais professores, mas, por outro lado, não se tem a certeza se estão abrangidos pelo Programa Geral da Administração Pública, uma vez que, para todos os efeitos, embora contratados como técnicos, eles são professores, e se vincularem enquanto técnicos da Administração Pública, isto pode trazer-lhes prejuízo no momento em que o Ministério da Educação crie o tal grupo de recrutamento. Por outro lado, surge agora ainda um problema mais. é que o Governo está, neste momento, a tentar que aprove uma lei à Assembleia da República dita de descentralização em várias áreas nacionais e da Administração Pública. Uma das áreas que se prevê, aliás, um processo até mais acelerado e mais profundo de descentralização é, precisamente, a educação. Ora bem, na educação nós conhecemos já, embora a lei não esteja ainda aprovada, o projeto de decreto-lei que o Governo pretende que venha a ser a base do decreto-lei que será aprovado para a descentralização, nós temos chamado de municipalização da educação. E qual foi a nossa surpresa? Quando verificámos que no artigo 43 deste projeto, no seu ponto 1, os chamados técnicos de educação especial estão, está previsto, passarão a ser tutelados pelas câmaras municipais. Ou seja, uma transferência dos técnicos chamados de educação especial para as câmaras municipais. Ora bem, técnicos de educação especial são terapeutas, são psicólogos, são outros técnicos, são intérpretes de língua gestual portuguesa, são, por exemplo, outros técnicos de mobilidade e orientação de alunos cegos, e esses são técnicos de educação especial. Ainda assim, nós não concordamos que esses técnicos, por exemplo, estão aqui intérpretes de língua gestual, passem para as câmaras municipais. Em nossa opinião, eles devem pertencer às escolas, e as escolas devem, isso sim, fazer a contratação, nos termos gerais que o próprio Ministério da Educação estabelece. Mas no caso dos docentes de LGP, então a situação é ainda pior, porque eles só são técnicos, porque não foi criado o grupo de recrutamento. E se eles passam para as câmaras municipais como técnicos, isso poderá vir a ter um prejuízo grave no futuro, enquanto docentes que depois são funcionários das câmaras e não vão ingressar num grupo que, como todos os outros grupos, o português, a matemática, as ciências ou a educação física, dependem e são colocados pelo Ministério da Educação. Portanto, aquilo que nos levou a estar aqui hoje é o lançamento, aquilo que nos traz aqui é o lançamento hoje, e portanto amanhã e no dia seguinte vamos continuar a fazer esta recolha de assinaturas. É a recolha de assinaturas, e as pessoas que estão aqui a ouvirmos pedimos que possam também ajudar-nos a assinar e, portanto, a preencher as 4 mil assinaturas necessárias, é para levar à Assembleia da República esta preocupação e levar à Assembleia da República a aprovar, em termos de resoluções que possam ser ali aprovadas e que depois se dirijam ao Governo, a própria Assembleia da República a pressionar o Ministério da Educação no sentido de os professores de Língua Gestual Portuguesa que trabalham com os alunos surdos das nossas escolas possam ser considerados professores como tal, que este ano a sua contratação tenha lugar antes do período de férias e não como acontece normalmente em que eles só chegam às escolas em setembro, às vezes em outubro, e os alunos surdos estão nas salas de aula sem aulas porque não têm professores colocados, portanto, digamos, uma antecipação na colocação destes professores, e a garantia de que não haverá, independentemente do que acontecer com o processo de centralização, não haverá transferência e, portanto, estes docentes não serão entregues à tutela das câmaras municipais. Para além do mais, evidentemente, que eu há pouco também falei, e no que diz respeito à sua estabilidade, nós podemos considerar que estes docentes não fazem mal se, no atual momento, no atual momento e na situação que têm, não faz mal que eles concorram também para regularizar o seu vínculo no Programa Geral da Administração Pública. Mas, se isso acontecer, terá que ficar, obviamente, devidamente esclarecido e previamente garantido que depois, quando for criado o grupo de recrutamento, não haverá prejuízo e estes docentes podem, portanto, há um sistema de intercomunicabilidade entre carreiras da Administração Pública, que, através desse sistema, podem ser transferidos, então, sim, do vínculo que, eventualmente, tenham garantido para docentes que são, no âmbito do quadro e da carreira que for criada. Portanto, nós temos necessidade de rapidamente entregar isto à Assembleia da República. São necessárias mais de 4 mil assinaturas para que vá ao plenário da Assembleia, em sessão plenária. Este problema volta a ser discutido, uma vez que já foi várias vezes. A entrega vai dar-se, em princípio, estamos a trabalhar para isso, no dia 26 deste mês, portanto, dia 26 de junho, iremos entregar esta petição na Assembleia da República e quisermos, hoje, aqui no Porto, simbolicamente, dar início, precisamente, à recolha de assinaturas, que, como disse, amanhã será também feita nos Açores, portanto, neste caso, Ponta Delgada, no Funchal, em Lisboa, aliás, amanhã, que é feriado em Lisboa, será feita a recolha de assinaturas na Feira do Livro, não é? Também no Algarve, em Faro, também em Évora e, depois, no dia seguinte, portanto, no dia 14, em Coimbra. Para além disso, obviamente, que estamos a pedir em outros espaços em que estamos, em que participamos, ou via NET, que as pessoas subscrevam, precisamente, para que os professores da Língua Gestual Portuguesa, professores que trabalham com os alunos surdos das nossas escolas, possam ter um tratamento igual a qualquer outro professor e passem eles também, quer como contratados, quer como professores dos quadros, a ser considerados docentes de corpo inteiro. Atualmente, não são, o que é muito mal para si, o que é muito mal para a organização das escolas, que todos os anos têm que andar a contratar de novo os professores, e, sobretudo, é muito mal para os alunos, que, naturalmente, nunca sabem quando é que têm o seu professor, se o vão ter, qual é o regime em que o professor vai estar, e, portanto, isto cria uma instabilidade grande que nós queremos ajudar a resolver. E, sobretudo, a partir do momento em que o governo já assumiu que iria criar o grupo de recrutamento e até já publicou um despacho a criar um grupo de trabalho para esse efeito, que isto agora não fique só em cima, enfim, da mesa das preocupações dos governantes, não fica apenas o grupo de trabalho constituído, porque aquilo que nós todos queremos é que seja constituído rapidamente o grupo de recrutamento. mas, para isso, obviamente, não há ninguém como os docentes, aqueles que trabalham alguns há 10, 15, 20 ou 30 anos nesta área e que são professores de língua gestora portuguesa, não podem ser ignorados nesta fase de constituição do grupo, porque há aqui questões que são muito complexas ao nível da formação, ao nível do reconhecimento das habilitações, enfim, há um conjunto de aspectos de extrema complexidade e que, certamente, ninguém melhor do que aqueles, enfim, que são docentes há tantos anos, podem explicar e podem ajudar o Ministério da Educação a resolver este problema da formação. E é precisamente nesse sentido também de dar aqui alguns esclarecimentos sobre a situação que eu vou passar, neste caso, a palavra, o gesto, à Alexandra, Alexandra Perry, que é presidente da AFOMES, à Associação de Docentes da Língua Gestual Portuguesa e, naturalmente, que ela irá gestuar e a nossa amiga aqui interna irá traduzir o que for dito. Obrigado. Obrigado.